Eu vou tomar banho, vou me saboar, vou passar perfume e me pentear, porque hoje vai ter... A hora do banho é sempre um momento divertido. É a oportunidade que as crianças têm para brincar e descobrir o mundo através da água. E tudo fica ainda melhor com os produtos de cabelos de Natura Nature, que chegam reformulados, organizados e ainda mais fáceis para as consultoras venderem e as mães escolherem. Agora, ao optar por um shampoo específico para a necessidade do seu filho, a mãe encontra também o condicionador ou finalizador adequado. O portfólio também passa a ser organizado de acordo com os benefícios e necessidades, a fim de facilitar a compra pelas mães. O Tonhoi-Oi, para cabelos cacheados, deixa os cachinhos definidos. O Splac, para cabelos lisos, traz mais brilho aos fios. O VaptVupti é o shampoo condicionante dois em um. Vale aqui o destaque para os produtos que dão um toque especial aos cabelos depois do banho. O Tonhoi-Oi traz o creme para pentear para cabelos cacheados, que hidrata e deixa os fios macios. Os finalizadores Chop Chura podem ser utilizados em qualquer tipo de cabelo. O novo spray desembaraçante Chop Chura ajuda na hora de tirar os nós indesejados. E o gel fixador, que vocês já conhecem, pois já existe na linha e é um sucesso, agora vem com mais produto. As crianças podem brincar de modelar e remodelar os cabelos quanto quiser. E estes finalizadores são práticos, pois podem ser usados tanto nos cabelos úmidos quanto secos. Linha de cabelos Natura Nature, reformulada, completa e mais fácil de escolher. Aguarde novidades para os cabelos secos nos próximos ciclos.